E aí, meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dois da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, que nem você. Porque se você tá aqui, você deve curtir assistir uns vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. É estranho, né, porque depois de tantos anos de pandemia, agora que você foi pegar esse trem, é estranho, porque depois de tantos anos de pandemia, agora que você foi pegar esse trem, é estranho. Tempo de pandemia, você foi pegar esse trem agora. Pois é. Eu não sei lá, do meu sonho, porque você fez um monte de coisa que eu não fiz, né? Nada, vou fazer alguma coisa. E aí, pai? Tu de novo? Hã? Tu de novo? Eu mesmo, tô na correria aí, vê se acha alguma coisa, né? É a minha do corre, né? Bão, dona L, pegar o veículo. Vê aqui, deixa alguma coisa aí não? Não, tá passando só na frente aí, só. Eu já tenho, já tô com o loco. É nóis. Eu tinha nos baú, pô, meus parça tinha deixado nos baú lá, só pega. É nóis, pô, vou lá na correria. Que, amor? Saiu o gabarito da prova que você fez, tem toda a computação informática, essa aula aí. Gabarito. Tem gabarito aí? Tem. A primeira era E, a segunda era D, a terceira era C, a quarta era B, depois E, depois A, depois D, depois D. Viu? Não pegou a folha de caderno de questão? O que tem? Não sei, eu ia saber, conta isso. Eu não quero saber agora, não. Eu quero surpresa. E olha, aqui tem a prova aqui, ó. Caderno de prova. Quantas perguntas? A primeira questão que você fez era o de verdadeiro. Não sei, amor, não lembro. Prevaricação, corruptão passiva, peculato, conclusão. Ah, pessoal, trem de direito aqui. Assassino lógico. Se Maria não é delegada em Apiacas, então Pedro é delegado de Carlinha. Você lembra dessa? O que? João é delegado em Nova Câmara do Norte. Ah, acho que lembro, sim. O que é delegado em Nova Câmara do Norte. Que bom. Entendi, fiquei todo confuso. Se José não é delegado em Apiacas, então Maria é delegada em Apiacas, que tá aqui. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. História de Mato Grosso. Aí tá aqui a Uber et Uber de Imperium Plenum se Libertatem Populi de Uti Possidens. Que bosta aqui. Vai, Luan. Geografia de Mato Grosso. O texto faz referência ao município de Chaparro de Malhães, Diamantina, Alta Floresta, Esses Noap e Ariponã. Tá de Mato Grosso mesmo. Aí, gente, não teve... Não teve o que, amor? Não teve redação mesmo, então eu tô falando aqui Sobre o Doctor, as regras afirmativas O Doctor Desboard está disponível para o Windows Mas eu quero falar Cheio de polícia ali, cê é doida Não representa o nível de maturidade do ECM Gerenciado o projeto definido inicial a utilização É uma perguntinha bem pequena de se ler, né? Que é o sobre sua área Epa, precisava de alguma coisa aí? Quer que dê uma pintada aí? Tá precisando de alguma coisa? Tá chegando aí já, mandei uma mensagem pra ele Epa, tô precisando de alguma coisa, hein? Eu sou Uber Eats, pô Ué, Uber Eats, trabalho que entrega de comida Que residência que é sua? Eu ando a cidade inteira, palito, ando toda cidade Não, tô recordando muito não Oi? Ah, pois é, essa motinha aqui geral Ué, mas só se eu passar na rua agora eu suspeito Pode mais passar na rua, não? Rapaz, eu acho que se eu passei lá foi uma vez só, hein? Mais de uma, eu juro pra você que eu não passei não Você deve tá enganado, hein? Ainda mais pra aquele lado lá É, é isso aí, pode crer E aí, ele tá vindo aí já, pai Demorou? A última pergunta é o bom filicórdio Oi? A última pergunta dessa prova é o bom filicórdio E aí? Não, não vi não Você tá da onde? Era você? Da onde? É, tinha um cara ver... É, eu mesmo, pô Cara, eu acho que eles tiraram esse carro, hein? Eu não vi não, pô Já, já, já É que tava tendo muita bagunça, pô Pessoal tá bagunçando demais que esse carro aí tiraram Pra quem estudou, acho que essa prova foi tranquila Quem é que estudou? Não sei, mas tem umas perguntas aqui que eu tô acertando E essa bolsa que vai ter como ver o gabarito da sua prova pelo site Aí, por aqui é mostrado Tem caderno de... Hum? Acabei de roubar um carro, uou E aí, pai? É safado E aí? Quer o que aqui dentro, cidadão? Cara, eu queria saber como é que eu faço pra comprar um carro baixo Não entendi, você chega entrando assim Não, é que eu sou novo na cidade Ah, mas você não pode fazer isso aí não, cidadão Não tô entendendo, chega entrando Hã? Ah, tu colocou a cara fora Não entendi Não entendi não, pai Tá cortando sua voz aí Fala direito É, foi eu, foi eu, pô Chega entrando assim do nada Estranho, hein? É ferro velho, mano Olha aqui Pode chegar entrando assim não, paizão Eu passei todo o meu dinheiro ali na CNH Não consegui tirar Por que? Não conseguiu? Não Fudei, fui lá tirar Eu acho que eu cometi quatro infrações Aí eu terminei o negócio Não consegui Ah, tem que ir na calma Não, não Ah, fala esse cara, fica quieto, deixa eu falar É, tem essas paradas aí Aí, o que pega? Ah, fala Fala sua transferência Fala sua transferência Vamos ali pra fora, ali que não pode ficar aqui dentro, não Eu ia perguntar se na sua identidade Tá falando que você é negro Não sei Porque pra dar certo lá no negócio Porque você tá concorrendo com um negócio de negro Parece que se no negócio não contar que você é negro não dá certo, não Não sei, vida, não sei Mas branco ou não é? Pode ser pardo Porque não sei o aqui, você não é negro, não Qual que é a transferência, paiz? Eu não escutei Porque o negro é mais preto que eu sei Quatrocentos e sete Vinte e seis quatro seis e sete Então, mano, eu vou desligar Mais tarde eu te ligo Já vai ser quatro horas e a linha tá dormindo ainda o cara brigar é que pode não pô se rapaz quase que o sapeco se tirar cnh o que pode rolar é você não quer vender uma moto não tem pai moto barata nossa foda eu tenho só 21 mil aqui mano tá ligado tá ligado tira a habilitação primeiro já tô já tá habilitado já tirei depois de tirar a habilitação a o veículo fica mais barato não valeu então e esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixe seu like e manda para aquele amigo seu que curte um rp né cara você já tá ligado que tem que fazer tudo isso deixe um comentário aí falando que vocês achou do vídeo e é nóis mano tamo junto e aí